Galera, no último episódio a gente ganhou o título da Champions League, que era o último que faltava, e vimos o Elmo Bakra que chegar a 99 de overall, e agora a gente chega para o último episódio dessa série, só para ver onde é que essa molecada toda chega, olha o overall de alguns caras, 95, 95, 94, 93, eu acho que alguns deles também podem chegar mais longe, tipo 97, 98, 99, vamos ver, beleza? Mas enquanto isso eu queria anunciar uma coisa para vocês, nos últimos episódios eu acabei vacilando um pouco com o negócio das novas faces dos jogadores, beleza? E o Dadi aqui tem um cabelo muito da hora, e o Moraes também, só que é muito difícil achar jogadores com esses cabelos, principalmente que o cabelo do Moraes é desse estilo e loiro, né? É bem mais complicado, e o Dadi também tem esse cabelo com os dreads para trás amarrado, é difícil achar uma face que tenha esses cabelos, então eu não consegui, beleza? Agora o Sherrata ganhou uma face nova, o Amozzi também, e também ganhou o Peter Baker, eu quero ver o que vocês acham aí, está passando na tela. Na minha opinião ficou muito da hora, olha esse Peter Baker aqui, mano, muito legal, né? E o Amozzi conseguiu um cara meio que de moicaninho, que é igual a foto dele ali que também tem um moicaninho, né? Ficou bem massa na minha opinião. Só que é o seguinte, galera, o time está fechado, né? É esse aqui com o Moraes, o Coacir, Rodadi e Larossi, Baker, Alexander, Amobaraki, Amozzi, Sherrata e Glatzel. O Larossi vai perder o overall, né? Tem alguns jogadores empacados, mas a gente está no final da série, não temos mais base, tranquilo. Não adianta mais treinar muito os jogadores, os que estão com o overall 90 e poucos, o treino praticamente não muda nada, e os jogadores que estão empacados aqui menos ainda, tá ligado? Então, a gente vai passar voando pelas últimas temporadas da série, focando, obviamente, no que? Na bola de ouro que pode vir aí para a Glatzel, que vinha disputando, ou até para o Elmo Bachrach, quem sabe. E estamos em 2031 para conhecer os candidatos à bola de ouro. Ah, não, cara, eu estou muito decepcionado, na bola, eu queria tanto ver o Elmo Bachrach 99 de overall. E, de novo, o Glatzel está ali mesmo, galera, tendo números fracos, na última temporada eu acabei não mostrando muito, né? Porque eu foquei na Champions e tal, mas o Glatzel fez apenas 15 gols, cara. Foi muito fraco, tá ligado? Eu não sei como é que ele fica disputando direto. E o Mbappé ganhou mais uma, né, só para não perder o costume. Então, galera, olha que temporada da hora, né? A gente está aqui em 2031, beleza? Chegamos na final da Copa da Liga e ganhamos para cima do Manchester City 2x1, simulando tudo pelo calendário. Aí na Copa da Inglaterra, a mesma coisa, a gente veio avançando, avançando, avançando a final contra o outro Manchester, o Manchester United. Final essa que a gente vai jogar sem o Elmo Bachrach, que está lesionado, entrou o Maíra ali no meio e... Ah, ganhamos nos pênaltis. Então, as duas Copas da Inglaterra aí na Copa da Liga e na Copa da Inglaterra, a gente já ganhou. Aí a Premier League, se a gente for ver o Arsenal, que estava brigando com a gente recentemente, ficou só em quinto, né? E a gente, velho, levou com 109 pontos. A gente só não ganhou dois jogos dos 38 disputados, tá ligado? Absurdo, mano. Então, a tripleta nacional já é nossa. E aqui na Champions League, a gente fez uma fase de grupos até mais ou menos marota. Tranquilo, oitava de final tiramos o Barcelona. Nas quartas, a gente tirou o Milan. Nas semis, a gente tirou o Atlético. E na final, é livre para o contra-Bayer Leverkusen, velho. A minha pronúncia de Leverkusen saiu bizarra, né? Mas vocês entenderam, mano? Esse aqui é o time deles, ó. O nosso está muito melhor. Ele só tem o Tonale de top ali. E ainda top tipo 90. Sendo que eu não mostrei para vocês, mas para a gente 90 já é pouco, moleque. Olha só. 93 para o Dadi. 98 para o Coacir. 97 para o Alexander. 94 para o Baker. 97 para o Rol. E aí que os pontas também passaram de 90, né? Só o Glatzel, que já perdeu um de over. Então, 89 foi o máximo que ele chegou. E o Larossi, que perdeu um também. Então, o máximo dele foi 85, né? Então, para essa final, a gente não só está sem o El Mubarak, como sem o Mair também. Beleza? Que está lesionado também. E vamos aí. A gente pode ganhar todos os títulos da temporada. 3x0, mano. Com tranquilidade. Os pontas decidiram. Então, a Champions também é nossa. Só falta ver mesmo se a gente ganhou tipo Supercopa da Inglaterra e Supercopa da Europa, né? Deixa eu ver aqui. A Supercopa da Europa é a gente. 2x1 para a segunda do Mônaco. 5 títulos disputados. 5 títulos vencidos. E a Supercopa da Inglaterra, a gente venceu para cima do Arsenal. Então, a gente ganhou tudo o que a gente disputou, meu irmão. Seria um ótimo jeito de acabar a série já, tá ligado? Mas, obviamente, que ainda falta a bola de ouro. Mas, o que eu queria falar de conclusão para vocês? Isso fica claro que nesse FIFA... Já era assim no FIFA 19 também. Mas, no FIFA 20, ainda mais claro que um time titular topzera. E, claro, que é bem top, né? Tipo, vários jogadores acima de 90. Alguns muito acima de 90. Já é o suficiente para, nas simulações, tu ganhar tudo, tá ligado? Não precisa de banco. Basicamente, não precisa de banco. A gente tem só um jogador decente no banco, que é o Maíra, velho. E a gente conseguiu ganhar tudo, tá ligado? Todos os outros caras da base que eu subi aqui, ó. Nenhum deles desenvolveu. O cara que chegou mais longe aqui tem que ser, tipo, 73, 71 de overall, né? Então, se você quiser fazer simulações, experimentos na sua casa, meu irmão, é o time principal, os 11 principais, no máximo 1, 2, 3 reservas. O resto, que se dane, tá ligado? Agora, a questão é a seguinte, né? O Elmo Barak fez 25 gols na Premier League. Deu 11 assistências. Pô, mas na Champions ele fez só 3 gols, cara. Que lamentável, velho. Aí fica difícil ganhar bola de ouro, rapá. Mas, tipo assim, se a gente for olhar na temporada, 42 gols do Elmo Barak. O Maíra é uma coisa inacreditável, velho. Tá com 30 anos, né? E estacionou nos 85 de overall. Mas tá com 40 gols na temporada. O Xerrata, 31. A Mose, 19. Alexander, 19. O Glatzil. Olha só. 68 jogos, 9 gols e 3 assistências. Ou seja, é cada... É mais ou menos um gol a cada 7 jogos. Tá ligado? E é capaz de ele disputar a bola de ouro de novo e o Elmo Barak não. Por quê? Por causa de fifices. Não, e outro detalhe, né? A gente ganhou todos os títulos disputados e a diretoria tá só 86 ali de nota do técnico. Por quê? Ah, porque eu não cumpri esses objetivos ridículos, patéticos deles aqui, tá ligado? É uma coisa... É uma coisa bizarra, velho. Não, e tem mais, né? Tem mais. Olha só. Eu tenho que renovar o contrato de alguns jogadores. Por exemplo, o do Glatzil, né? É capaz de eu, mesmo ganhando tudo, vir aqui renovar o contrato com o Glatzil e eles me demitirem, né? Vai saber quanto é que o Glatzil vai querer. Ele quer 93 mil. Vamos ver. Renovei com o Glatzil. E aí, vamos demitir ou não, seus palhaços? Ai, meu Deus! Quando puxou pras notícias eu achei que ia, velho. Mas não me demitiram, beleza. Ih, rapaz. Eu passei no teste do Glatzil, mas tem o Coacir aqui pra renovar, né? E aí, Coacir? Ah, meu pai do céu. Quanto é que o Coacir vai querer? 175 mil. Vamos ver se eles me demitem. E aí? E aí? Não demitiram. Ah, tão mais bonzinho agora, né? Tão mais controlado aí. Tão domesticado essa diretoria palhaça, velho. Olha o Xerratão de face nova aí. E em fase morna também, levando o título de melhor do mês. E já vamos direto simular a próxima temporada, então. E pra essa nova temporada, galera, acho que vão ter alguns jogadores chegando a 99 junto com o El Mubarak, beleza? E eu vou simular ainda mais voado que a última. Diretamente aqui pra bola de ouro. Tem que ser dele, velho. Tem que ser dele. Vamos lá. Mbappé mais 3, né? Indicados, com certeza. Ah, olha o Glatzil de novo, cara. É muito bugado, galera. Eu fico triste porque era pra ser uma das coisas mais legais do modo carreira. E é simplesmente ridículo, patético, pífio. É bugado, né? É simplesmente ridículo. Lá vai o Mbappé ganhar mais uma, né? Quem duvida. Ah, nossa, que novidade. Ih, rapá. Tem que renovar com o El Mubarak, né? O auxiliar técnico sugere 800 mil, cara. 800 mil. É, então eu jamais vou conseguir renovar com ele. Porque se eu oferecer um valor que a diretoria não vai me demitir, que é, digamos, uns 185 mil, ele não vai querer. Tá ligado? É ridículo. Eu ganhei tudo, cara. Transformei esse time inteiro. O time tá rico com dinheiro sobrando. Eles não me deixam pagar o salário no El Mubarak que tem overall 99. Ai, FIFA, você é a coisa mais patética que eu já vi. Não, e detalhe, né? Na mesma situação tá o Ró, Dadi, Baker e Alexander. Eu não consigo renovar com nenhum deles sem ser demitido. Eu vou ter que basicamente fazer assim, ó. Abrir aquele programinha lá que me ajuda a consertar os problemas aí. As coisas não bonitas e não cheirosas que a EA Sports faz. Tá ligado? E aí eu vou ter que renovar tudo com esses camaradas com salário gigante mesmo, que sim, ó. Não querendo saber. 200 mil, 400 mil. Tranquilo. Só esperando a minha demissão, beleza? Ó, 600 mil pro Alexander. Aí aqui que tá mágico, ó. Lá vem a demissão. Pronto. Ó, ele não demitiram, véi. Como? Não demitiram. Eles tão muito manso, cara. Eles tão mansinho, mansinho. Só ficaram hashtag chateados, mas não me demitiram. Beleza, véi. Beleza. Será que agora com o Elmo Barak vai também? 800 mil de salário. Se eles não me demitirem agora, eu acho que não demitir nunca mais. Acho que depois que eu ganhei tudo... Ah, agora demitiram. E ainda falaram que foi um problema? Não com o Elmo Barak, com o Ró. De novo, mesmo bug, né? Ainda bem que aquele programinha me salvou. Se liga só, galera. Contrato encerrado aqui, né? Fui demitido. Lá vem um clube querendo me contratar. Ah, pega essa, EA Sports. Por você não contava com a minha astúcia, né, EA Sports? Liverpool analisa o seu novo manager. Verdadeiro. Novíssimo. Nossa, novíssimo, sim, né? O cara chegou a ficar muito tempo fora do clube. Tipo, um segundo. Então, galera, já vim direto pro final da temporada. Dessa vez deu ruim na Copa da Liga. Se liga só. O Manchester United foi campeão. Eles eliminaram a gente aí. Aliás, deram uma coça, né, a gente, na semifinal. Na Premier League, a gente ficou em terceiro. Mas olha que da hora que ficou essa Premier League. O Arsenal ganhou com 93 pontos. Aí o Manchester United empatado em pontos. E a gente e o West Ham só com dois pontos atrás. Ou seja, quatro times que chegaram na última rodada disputando o título. Muito massa, velho. E o Manchester City em nono. Chelsea em décimo. Tottenham em décimo primeiro. Começou a ficar uma loucura a Premier League aqui. Aí na Copa da Inglaterra, a gente chegou na final de novo, beleza? É contra o Manchester United. Só que o elenco tá um pouco bizarro. Primeiro, vocês podem ver que chegou a 99 de overall. O Coassi, o Rho e o Alexander. Tranquilo? Além do Elmo Borac. Aí o Baker, 97. Cheirá tem a Mosa, 94. Da Di também. E o Moraes, 95. Larossi tá em pleno declínio. E o Glatzel também, né? Agora, o que acontece? Até o Maíra tá em declínio, né? Agora, o que acontece? É que eu acho que o Glatzel mal e também o Larossi mal vão resultando em problemas no desempenho da equipe, né? A gente ganha a final aqui contra o Manchester United. Gol do Baker. E na Champions League, a gente foi bem na fase de grupos. Oitava de final aqui, a gente tirou Alásio, 7x0 no agregado. Que isso, rapaz? Quarta de final, 5x0 no Manchester United. Belo troco. Semifinal, tirou o Mônaco. E na final, Liverpool e Inter. Eu vou botar o time em campo. O Maíra já jogou em todas as posições. Rapaz, agora o Rho não pode jogar. O Maíra tá na zaga, beleza? Então, já jogou de atacante, meia, lateral esquerdo. Só faltou no gol. E a gente ganha mais uma Champions com gol do Maíra. Cara, esse rapaz, velho. É um mito, assim, inacreditável. Que estrela teve o Maíra nessa série, né? Eu vou tentar buscar lá, galera, no destruindo e rebaixando. Quando eu trouxe esse cara pro clube e botar aí na tela. Se eu não conseguir, infelizmente não deu. Mas eu vou tentar buscar as origens do Maíra, de onde ele veio. E agora o time tá preparado, cara. Agora não tem como não decolar. Aí vocês podem ver aqui que o El Mubarak meteu 39 gols na temporada. Então, ele teve uma temporada que teve um auge absurdo. Quando fez 66 gols, depois nunca mais teve aquele nível, né? Xerrata, 35. Amozzi, Alexander, todos muito bem. E nas assistências, 25 do Elba. 15 do Alexander, 10 do Xerrata. Beleza, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Olha só quantos jogadores de 90 e poucos de overall a gente tem, né, mano? A gente tem 1, 2, 3, 4 de 99 de overall. 1, 97. O Moraes chegou a 96. Dadi, 95 e pá e tal. É muito absurdo. Só que são só os titulares, né? Fora eles, nada massa. E aqui temos o fim da temporada. Só que eu não tô lembrando se acaba agora em 2033. Ou se tem mais uma, velho. Vamos ver. Eu gostaria que tivesse mais uma pra gente poder tentar fazer a bola de ouro. Acho que tem mais uma, hein? Então tem, galera. Vou voar pra bola de ouro. Vamos ver se dessa vez o El Mubarak leva. Ou, de repente, até outro, né? Sei lá, o Alexander ou o Rol. Vai saber, velho. É a última chance da vida... Não, pera. É a última chance da vida do El Mubarak. E a cara... Cara, mudou tudo agora. Mudou tudo. Não conheço mais ninguém. Só que ele, Indilu. Tem um maluco ali que parece jogador do Milan dos anos 80. Listkovski, Brás, André, Indilu e Hudson Odoy. Então tá. Pelo menos a gente conseguiu se livrar do Mbappé, né, cara? Acho que o bicho tinha ganhado umas oito temporadas seguidas. Dez, sei lá quantas. Esse camarada aí é o Brás André do Milan. Certeza que é o regente do Cristiano Ronaldo, né? Não, deu outra. Ele mesmo. E bom, pessoal. Passando bem rápido aqui pelo nosso modo carreira, beleza? Fomos campeões da Premier League mais uma vez. E dessa vez... O que eu tava atrás... Conseguimos. De forma invicta, cara. Mesmo com o Glatzel e o Larossi dropando de overall, a gente fez 108 gols. Tomamos só 12. Acho que talvez eu nunca tenha visto uma diferença tão grande. Não lembro da última vez que eu vi isso. E invicto sem perder nenhum jogo, cara. E o Arsenal mais uma vez ficou ali na vice-liderança. O Tottenham nesse save tá lamentável. 13º. Que isso, rapá. Por falar em Arsenal, né? Eles foram o nosso rival aqui na final da Copa da Inglaterra. E perderam mais uma vez freguesaços nessa série, hein? 3x0 pra gente. Na Copa da Liga a gente foi pra final e... Ganhamos do West Ham 2x0, então. Os 3 títulos nacionais já foram. E na Champions aqui também, mano. A gente foi avançando. Atiramos o Mona com 6x0 no agregado. PSG 4x0 no agregado. A La Piedmont e Caucho 5x2. E a final é Liverpool e Milan. Cara, a gente pode fazer mais uma temporada ganhando tudo, beleza? Quer dizer, eu não sei se a gente ganhou os títulos menores lá, ó. Ganhamos a Supercopa da Inglaterra. E a Supercopa da Europa também. Mano, então a gente pode fazer mais uma temporada ganhando tudo. Tudo. Pra encerrar a série com chave de ouro, porque o modo carreira está acabando. Não tem como ir pra frente, beleza? Eu vou jogar justamente contra o time do Brás, alguma coisa. Que é aquele cara que ganhou a bola de ouro ali, né? E eu vou me dar ao luxo de fazer o seguinte, mano. Botar aquela tática padrão do Liverpool. Vou tirar o Gladys do time. Vai entrar ele, o craque Maíra. Essa lenda, mano. Que apesar de não ter ido tão longe em termos de overall. É louco o que ele fez nessa série, cara. É simplesmente, assim, inesperado, né? Mas vocês viram a treta ali, mano? Acabei de ver uma coisa que eu fiquei muito, muito decepcionado, cara. O Moraes, ele só não tá lesionado, é isso? Pô, cara. 98 de overall. Ele ficou tantas vezes lesionado nessa série. Algumas vezes eu nem mostrei, porque eu tava, tipo, simulando. Aí eu tava vendo alguma coisa da base. Via que ele ficava lesionado e acabava não mostrando. Mas olha os atributos de goleiro dele, galera. Quase tudo 99, né? E 2 metros de altura. Então, ele é certamente um dos, se não, o melhor goleiro que já existiu no planeta Terra, tá ligado? Pelo menos em termos dos overalls. A gente vai, então, com esse Robinson no gol. Nosso melhor goleiro, overall 70. Que maravilha, hein? Com a Ciro, Dadi e Larossi. 79, seu Larossi, aguentando firme aqui, né, cara? Mesmo aí com já alguns problemas de saúde, né? Mas aguentando aí com 93 anos. Baker, Alexander, Maíra e Elmo Barak. Amozzi e Xerrata. Esse é o time, então, no lendário. 4 minutos, tempo bom lá no San Siro. Pra cima do Milan, simbora. Não se preocupem que eu ainda vou mostrar as estatísticas do time depois da final aqui, tranquilo. E também vou mostrar como que acaba o modo carreira, caso você não conheça ainda. Spoiler, é lamentável. Olha o nosso time todo com face, praticamente. Olha que ficou muita massa a face do Xerrata ali, cara. Eu tenho a alegria de ter lembrado de botar as faces aí nesses caras também. Só que eu esqueci de tirar todas as camisas de dentro da calça, né? Então, todos eles jogam aí como o Adama Traoré, como o Alain do Napoli. Olha o Brás Cubas aí, sei lá como era o nome dele. Era Brás, alguma coisa, né? Larossi, 93 anos, 79 de overall, vai puxando a fila. Não, e detalhe, é 2034, Donnarumma ainda é o goleiro titular do Milan. O restante, os jogadores são todos regens, eu acho, né? E aquele Brás André puxa o ataque lá, o maluco é bola de ouro. Simbora, hein, galera? Você não pode deixar chutar, porque o nosso goleiro é fraquíssimo. Vai meter aqui na corrida para o Amozzi. O maluco é sinistro, o maluco é rápido pra caramba, vai chegar na frente, já botou, entrou na área. O Amozzi, bota ali, para quem chega, olha o gol saindo lá atrás. Vem, Peter Beek. Ih, rapaz, deixaram o dadinho ali falando sozinho. Vem, molecote. Não, deixa esse cara fazer gol, não. Olha o Robinson. Robinson, Perina. Impedido? Não. É que os caras não comemoram com o companheiro mesmo, né? Mas o Robinson mesmo com 70 de overall fez um milagre, e aí o Perina no rebote, estava sem goleiro. Olha o seu Larossi, mete no Xerrata. Xerrata pega, bota no seu Larossi. Vamos, meu parceiro. O menor overall do time, dos 10 que estão em campo, né, fora o goleiro. Mas tudo bem, tá valendo. Mas aí, chegou, botou o Xerrata. É para o Elmo Barak. Gol do Liverpool, tá lá dentro. Cara, mais um gol em final. Aliás, essa aqui, se não me engano, vai ser, se a gente ganhar, acho que é o quarto título do Champions League, beleza? A gente ganhou uma jogando. Depois uma simulada contra o Bayern Leverkusen, né? Depois outra simulada contra... Quem que foi mesmo, cara? Eu esqueci, mas olha só. O Buberac recebeu na frente. Bate cruzado lindamente. E é nóis, velho. Tá lá dentro. Coisa maravilhosa. Ah, eu falei que todos os jogadores do Milan eram regens, mas eu não olhei muito bem, tá ligado? Acabei de ver que ele tem o Todibo ali na zaga e eu sei que ele não é regém, beleza? Só para deixar claro isso aí. Beleza, o primeiro tempo acabou, galera. Não tem ninguém no banco além do Glatzel, né? Então vou deixar quieto. Vamos sem alterações mesmo. Vai chegar o Perina. No cruzamento sai goleirão. Ah, goleirão é melhor que o Nubel. Vamos aí. Chegou. Botou. É o Xerrata. Entrou na área. Para fazer. Vamos, Xerrata. Botou. É o Ubarak. Aqui na hora do chute. Mano, eu fiquei rodando de um lado para o outro tentando achar um espaço e não dava, cara. O meu Ubarak ia fazer o gol da vitória. Acabou a prorrogação, então. Na prorroga, botar o time um pouco mais para frente, galera. E também lançamentos aqui para tentar meter mais correria, né? Apesar de que meus jogadores estão meio mortos, mas fazer o quê? Olha o Dadi. Chegou botando o Larossi. Larossi no Maí. Maí no Peter Baker. Passa aqui, meu camarada. É o Ubarak. Meteu na frente para fazer o Ubarak. O fuzilamento para no Donnarumma. Botar pressão constante agora e seja o que for. Será que tem lugar para o Glatzel aqui em algum lugar, cara? Acho que não, hein, galera. Acho que não. Ele está meio lento, né? 75 de ritmo só. Ele perdeu muito de velocidade, velho. Já roubamos. Agora foi. Agora foi. Alexander. Botou no Peter Baker. Solta lá. Solta aqui, ó. Solta aqui para o Alexander, ó. Ele entrou para fazer. Colocado bonito. Gol. No Liverpool. Na prorrogação, Alexander. Que é outro que eu falo pouco, né, mano? Mas ele vem aparecer também nas finais. Teve um episódio, acho que foi passado, que ele também meteu um gol em final, cara. Olha essa cabeleira fantástica. Essa bala maravilhosa. A jogada saiu muito boa. O Peter Baker bota ali para o Alexander. Estava com um espacinho, né? Ele puxa de direita e bate colocado. Pega a Donnarumma. 2x1. É a virada. Ó, sete gols dele na Champions. Maluco é decisivo, cara. Peter Baker. Cara, estou vidrado nesse jogo que quero ganhar muito, velho. Maíra. Eu queria ver um gol do Maíra. Aí sim. Aí seria top. Maíra. Entrou na área. Que jogadaça desse craque. Botou para o El Mubarak. Gol no Liverpool. O que o Maí fez não está escrito, velho. O bicho saiu lá do nada nessa série, cara. O cara que me ajudou a destruir o Liverpool. Faz gol atrás de gol. Se alguém tiver pegado as estatísticas aí, tá ligado? Certamente ele passou de 100 gols nessa série. Talvez até muito mais, tá ligado? Ele faz uma jogada fantástica. Manda no cruzamento. O El Mubarak bem posicionado. Só bota de cabeça como se estivesse botando com a mão. 3x1 para nós. Vai acabar então, galera. A gente ganha o nosso quarto título de Champions League aí, beleza? Com o Liverpool. Infelizmente, mesmo o El Mubarak fazendo dois gols na final. Não tem mais uma temporada para a gente manter aquela esperança da bola de ouro acesa, beleza? Então, não dá para saber se ele ganharia ou não. Tá aí o Não é mais um Mubarak que aparece nas animações. É o Koassi por algum motivo, né? Show de bola. Melhor jogador da competição foi aquele Brás André do Milan. Não jogou nada. Aqui vocês podem ver que a temporada desse Alexander, cara, foi uma coisa de outro planeta. 43 gols e 15 assistências para um MC, né? Tipo uma temporada padrão do Maíra, assim, né? E aí o Shehata fez 37. É o Mubarak, a Mozzi, Baker e pai e tal. O Glatso, 4 gols. Aposto que simulasse mais uma temporada e iam botar ele na disputa pela bola de ouro, né? É o Mubarak e 21 assistências. A Mozzi também. Vamos ver aqui no over desses seres humanos. Cara, olha como tem uma diferença brutal entre os caras da base que eu não treinava, né? Não fui utilizando. Eles chegaram no máximo a 77 de over. Aí tem o Larossi que caiu bastante. E aqui tem o Maíra que caiu bastante. E o Glatso caiu bastante. Depois tem um abismo entre eles. E os caras da base que subiram até o infinito aqui, tá ligado? Vários chegaram a 99, olha só. Agora o Baker chegou também, né? O Moraes, se tivesse mais uma temporada, certamente chegava. E o Dadi parou nos 97. A Mozzi e Shehata nos 96. Pra mim essa série ficou mais marcada pelo El Mubarak, né? Pelo Maíra e também por esses dois jogadores. Cara, Moraes que, tipo, pelos atributos mais 2 metros, seria o melhor goleiro do mundo. E o Baker, que pelos atributos mais 1 metro e 95, seria o melhor volante de toda a história do planeta. Poderia somar o Busquets com o Casemiro e o Kanté e, sei lá, o Peter Crouch, que não daria a mesma coisa. Então acabou a carreira, né? Vamos chegando aqui no dia 30, galera. E pra quem nunca viu isso aqui, prepare-se para se decepcionar, porque é o seguinte, velho. Você clica em fim de temporada, aí ele fala assim que eu tô me aposentando. Mas eu não quero. Eu não quero me aposentar. Não, tem que se aposentar. Não, mas sou eu que decido. Não é. É o jogo que decide. Então o jogo decidiu que eu tô apresentado. Eles mostram um histórico do modo carreira aqui bem fraco, né? Um histórico, assim, horroroso. Mas pelo menos diz ali que a gente conquistou 8 títulos de liga, 7 copas nacionais e 5 copas continentais. Foram 4 champions e 1 Europa League, beleza? E aí você pode ver ano a ano, se quiser, tá ligado? Só isso. Mas é, tipo assim, bem mal feito. Não tem... É só umas... Essas listas do Excel não tem nenhuma imagem, nenhuma animação, nada, né? Pra comemorar sua carreira, que é o mínimo que eles deveriam fazer. É você clicar em avançar, volta pro menu inicial do FIFI e acabou. É assim, né? Muito emocionante. E aí, esportes, ó? Tá de parabéns. Uma salva de palmas. Bom, galera. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa série. Foi curta, né? Mas acho que foi da hora fazer ela partir de um destruindo e rebaixando. Bem diferente do que eu tinha feito no canal anteriormente. E vamos ficando nessa. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixe o gostei. Que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. E nos vemos na próxima série, no próximo vídeo.